Vários estabelecimentos noturnos, como bares, restaurantes e lanchonetes, foram flagrados com aglomerações e muitas pessoas sem máscara. O resultado dos últimos dois fins de semana impressionam. 15 estabelecimentos foram interditados e 38 autuados. Ainda persiste o uso ou a falta do uso de máscara, ainda persiste aglomerações, ou seja, um número maior do que o permitido naquele local. Ainda flagramos também estabelecimentos de realização de eventos que estão ainda proibidos também nos decretos. A fiscalização é uma tentativa de conter o avanço do novo coronavírus em Anápolis. De todos os estabelecimentos visitados, tanto durante o dia quanto os de funcionamento noturno, 40% apresentaram irregularidades sobre as normas sanitárias de funcionamento por causa da Covid-19. A Anápolis tem mais de 11.600 casos positivos da doença. 280 pessoas já morreram por causa da Covid-19. A Prefeitura liberou a volta de algumas atividades. A partir do próximo 1º de outubro, eventos como reuniões, congressos, encontros corporativos, festas de casamento, batizado e aniversários podem acontecer. Desde que sigam as normas previstas. Uso de máscaras, distanciamento de no mínimo 2 metros entre as pessoas, evitar aglomerações, enfim. Além do número permitido máximo de pessoas, que é 1 a cada 12 metros quadrados, limitado a no máximo 80 participantes para cada tipo de evento. As autoridades veem com preocupação, muitas pessoas agindo como se a pandemia tivesse acabado. Não é hora ainda de retomarmos, vamos dizer, a normalidade conforme tínhamos nossa vida antes da pandemia. Ao contrário, estamos fazendo a liberação das atividades, mas de maneira gradual, de maneira segura, de maneira responsável, de que forma que todos possamos trabalhar para que tenhamos nosso ganho, para que tenhamos nossas atividades laborais, mas ainda respeitando a segurança e a saúde pública. Então, vamos lá.